Pois é, né? E sobre a disponibilidade de vacinas no Brasil, a gente conversa com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otsuka. Boa tarde, doutor. Obrigadão por nos atender. Boa tarde, prazer em estar com vocês de novo. Imagina, prazer é tudo nosso. Bom, a Janssen finalmente chegou ao Brasil e ajuda aí a abastecer o estoque de imunizantes. Até porque ela é aplicada em uma dose só, né, doutor? Doutor, gostaria muito de saber se muda alguma coisa na eficácia da vacina por este motivo. Na verdade, os estudos demonstram que não. Os estudos demonstram que com uma dose só consegue atingir o objetivo. Por isso a proposta de se fazer uma dose única da vacina da Janssen. Então, é totalmente aceitável uma dose só e obtendo bons resultados. Agora, doutor, a gente viu que cinco capitais, inclusive São Paulo, não vacinaram hoje por falta de imunizantes. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a dizer que a expectativa é vacinar até setembro toda a população adulta, acima de 18 anos, aqui do Brasil. Sendo o Brasil dependente de imunizantes de fora e também de insumo para produzir a vacina aqui, será uma expectativa muito otimista ou será realmente viável vacinar todos os adultos até setembro, doutor? O primeiro ponto é se nós temos capacidade para fazer tanta vacina. E nós temos. O Brasil sempre foi um excelente exemplo de capacidade de vacinação em massa. Então, capacidade de fazer, nós teríamos condições de fazer até muito mais do que isso. Até acabar muito antes do que setembro. A segunda situação é ter a vacina. E isso é que tem sido o problema. Na verdade, nós tivemos um atraso muito importante na aquisição das vacinas. E o mundo inteiro está atrás das vacinas. E isso, com certeza, gera uma dificuldade enorme para a gente conseguir administrar a vacina, ter a vacina aqui para administrar a vacina. Então, nós estamos na dependência de receber essas vacinas para conseguirmos imunizar até setembro. Se nós tivermos, e pelas promessas dos laboratórios, teoricamente nós vamos ter as vacinas aqui, e tendo as vacinas aqui, a gente conseguirá fazer a vacinação, sim. Doutor, o Chile começou a vacinar ontem homens com menos de 45 anos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca com uma segunda dose da Pfizer, até por conta de um caso de trombose constatado por lá. Existe essa possibilidade de acontecer aqui no Brasil também, de juntar vacinas, mesmo que não haja registro de trombose, mas de repente a pessoa tomar a primeira dose da AstraZeneca, falta para a segunda, mas tem Pfizer sobrando? Será que há essa possibilidade aqui no Brasil também? É interessante a gente dizer que no passado, recente inclusive, muitas vacinas já foram avaliadas nesse sentido, de de repente dar de um laboratório e depois dar de outra, quer seja a vacina para hemófilos, por exemplo. São várias vacinas que a gente já tem o conhecimento dessa possibilidade. Em relação ao coronavírus, não existem estudos que demonstrem a possibilidade de juntar vacinas, a não ser esse que foi recentemente publicado, dando-se a AstraZeneca inicialmente e depois a vacina da Pfizer, que conseguiu reduzir os eventos adversos e conseguiu manter a eficácia vacinal. Então, essa é uma possibilidade que surge para a gente. Os outros laboratórios, a gente ainda precisa ter estudos adequados para poder fazer essa junção de vacinas. Mas, até o momento, esse estudo, que não foi tão amplo, mas esse estudo da AstraZeneca e depois Pfizer demonstrou bons resultados. Então, por isso, o Chile começou a fazer e, a princípio, pode ser uma possibilidade para o Brasil também. E, por enquanto, só a vacina da Pfizer tem autorização no Brasil para uso de adolescentes acima de 12 anos. Alguns especialistas, inclusive, defendem que esse grupo seja imunizado quanto antes para evitar a disseminação do vírus, doutor. E eu li que, na Indonésia, não foi priorizado o grupo de idosos ou o público mais vulnerável, como costuma acontecer para o início da vacinação. E, sim, adultos de 18 a 59 anos que têm uma mobilidade maior e, portanto, mais capacidade de espalhar a doença. Eu gostaria da opinião do senhor, como especialista. O que o senhor acha disso? Bom, tem algumas controvérsias em relação a isso, né? Eu acho que, principalmente, o que conta mais é o impacto que a gente vai ter com a vacina. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. No início da pandemia e até o momento que nós tínhamos a vacina, a grande maioria dos óbitos aconteciam acima de 60 anos. Então, nós queríamos proteger essas pessoas que eram responsáveis pelo maior número de óbitos no Brasil. Outros países, que, por exemplo, em Indonésia, a média de idade é de 60 e poucos anos. Então, o impacto maior deles é abaixo de 60 anos. Então, para eles, como na Índia, por exemplo, eles têm 17% da população que morre acima de 60 anos. Diferente dos Estados Unidos, que 58% morre acima de 60 anos. Então, depende de quantos indivíduos nós temos nessa idade, nessa faixa etária. Depende de qual o impacto que a gente vai conseguir com a vacina. Para o Brasil, considerando o número de óbitos que nós temos nas diferentes faixas etárias, é preferível a vacinação desse grupo. E a gente tem demonstrado, sim, uma redução importante do óbito acima de 60 anos. Inclusive, agora é mais importante o óbito abaixo dos 60 anos, na população abaixo de 60 anos. Então, nós temos observado, sim, uma resposta satisfatória com a vacina. É interessante até a gente comentar sobre isso. A questão das crianças, e aqui é um ponto-chave, os países que começaram a vacinação nas crianças são aqueles que conseguiram imunizar as populações de maior risco. E, para a gente, hoje, a população de maior risco não é a criança, não é abaixo de 20 anos, é acima dos 20 anos. Para se ter uma ideia, do número de casos que nós temos, do total de casos que nós temos, abaixo de 20 anos, representa mais ou menos 1,6% dos nossos casos. E óbitos abaixo de 20 anos, representa mais ou menos 0,5% do total de óbitos que nós temos. Então, a população pediátrica, adolescentes, a população até 20 anos, para a gente, nesse momento, não é o foco. O nosso foco são os maiores de 20 anos, que são os indivíduos que mais morrem, que mais adoecem, que mais precisam de UTI, no Brasil inteiro. Então, acho que a estratégia de vacinar essa população primeiro, para a gente, para o Brasil, é mais interessante, nesse momento, do que vacinar as crianças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as crianças não têm demonstrado serem importantes transmissores. Pelo contrário, elas pegam nos adultos. Então, para a gente, também não é interessante a vacinação de criança para tentar restringir a disseminação da doença. Eu acho que esses aspectos é que a gente tem que considerar quando a gente avalia quem que vai ser vacinado, o impacto que a gente quer na vacinação. Muito bem. Conversamos com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otisuca. Dr., obrigada mais uma vez por participar do Jovem Pan agora. Obrigado, prazer de novo.